O povo abençoado do Brasil é grave, é muito grave o que está acontecendo no Brasil. Eu vou falar sobre Bolsonaro, as Forças Armadas e a prova que não houve nenhuma corrupção em compra de vacina. Bem, está em poder da CPI um áudio que foi divulgado pelo antagonista, o cabo, conversando com o representante de uma empresa e declarando que o secretário executivo, o coronel Elson, não estava atendendo mais. E até vão dizer que um reverendo que eu não sei quem vai pedir auxílio a mim para tentar falar com o presidente. Presta atenção, escute isso aí. Presta atenção. Esse daí é o único caminho que não sobrou, cara. Porque o resto, o pessoal do coronel Elson lá nem me responde mais. O pessoal do coronel Elson lá nem me responde mais. O pessoal do coronel Elson lá nem me responde mais. Nem o Igor, nem ninguém lá, cara. Acho que eles perderam a mão. O reverendo está atrás lá do Pastor Malafaia. Está atrás lá do Pastor Malafaia. Está atrás lá do Pastor Malafaia. O reverendo, né, cara? Tipo o Forrest Gump, né, cara? Então, acho que a gente voltou para estar a casero. Onde está a prova da corrupção? Não foi comprada vacina nenhuma? E vê Aziz fazer uma acusação leviana às Forças Armadas? Quem é você, Aziz? Vai lavar tua boca? Tu é protetor de bandido, ladrão e corrupto? Você é um com Renan e outros que impediram que o secretário executivo do Consórcio Nordeste, o petista Carlos Gabbas, que comprou quase 50 milhões de respiradores e não recebeu? Milhares de nordestinos morreram? De uma empresa de maconha, de fachada? E vocês impediram? Que moral vocês têm? O histórico de vocês têm? Você não é nem para estar aí nessa cadeira? Isso é uma vergonha, minha gente. Isso é uma afronta? Falar das Forças Armadas, uma instituição com um serviço espetacular e que o povo brasileiro reconhece? Onde é que nós vamos parar? Sabe qual é o jogo? Querem equiparar o governo Bolsonaro aos governos Lula e Dilma, os mais corruptos da história do Brasil, que saquearam essa nação? Prova que Bolsonaro é corrupto? Prova que houve corrupção? Prenderam um servidor, um camarada honesto que estava respondendo e dando uma pancada, dando um show em cima de Renan? Covardes! Me chama! Me chama pra ir aí, vai! Que eu quero ver se vocês vão me intimidar. Vocês são arregão e frouxo que intimidam mulheres, covardes! Até onde isso vai? Deus tenha misericórdia do Brasil, nos livre dessa gente maligna, inescrupulosa. Oh meu Deus, em nome de Jesus, esses caras não vão prevalecer, eles ainda vão ser envergonhados. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil.